Eu quero viver sem nenhum compromisso Com o que é sofrer? Jogo as mágoas no lixo Pra que é rancor? O que eu ganho com isso? Alma penada, desespero e muita dor Já tá aqui sem ver Tanta faca no morro Mirando sei lá o que Já vi cada vez surto Não quero mais ter Tanto medo do escuro Acendo a luz da alma e me entrego a você Acendo a luz da alma e me entrego a você Acendo a luz da alma e me entrego a você Eu quero viver sem nenhum compromisso Com o que é sofrer? Jogo as mágoas no lixo Pra que rancor? O que eu ganho com isso? Alma penada, desespero e muita dor Já tá aqui sem ver Tanta faca no morro Mirando sei lá o que Já vi cada vez surto Não quero mais ter Não quero mais ter Tanto medo do escuro Acendo a luz da alma e me entrego a você Acendo a luz da alma e me entrego a você Acendo a luz da alma e me entrego a você Acendo a luz da força Adiato Cana a luz da alma e me entrego a você Eu quero mais ter O que foi Amobate Amobate